Semana de decisão no campeonato pernambucano, quinta-feira, náutico e retrô, começam aí a disputar, a saber quem vai ficar com a tacinha, ó. Tá sentindo o cheirinho de feriado chegando, enquanto o pêssego em feriado, vem logo o que na cabeça? Um forrasquinho, reunir os chegados, as novas chegadas. Vai de nato, minha joia, que aqui não tem erro não, nossa parceira não é de hoje. Vai tá voltando com a gente em breve aí pro meio da muvuca, com o povo, já já o Caldinho tá na rua. E o seguinte, pensou em fazer aquele churrasquinho de lei, nato, linguiçinha toscana de frango, sabor queijo coalho, sabor pimenta biquinho, sabor bacon e também tem o sabor tradicional e é 100% peito coxa e sobrecoxa. Tá aqui na tela o site da nato pra tu conhecer a linha de produtos da nato, que tem uma diversidade imensa, não é só a linguiçinha maravilhosa não. E vai de nato, porque com a nato o teu churrasco já começa bem. Simbora, resenhar, ser feliz, Globo Esporte no ar, olha o caldo. Novidade nada nova, Roberto Fernandes, dá nem pra dizer que é o novo técnico do Nauti. Eu tenho vergonha. Veio né, mas veio por falta de opção, daqui a pouco ele faz o Exxon também. Tomara, o papai do céu abençoe. O senhor duvida que ele vai ser chamado em algum outro momento? Essa pergunta sua vai ficar sem resposta, você vai me perdoar. Na última passagem dele, ele foi, digamos assim, mal educado, né, pra tomar o camutanga. Valmi, torcedor do retrô. Ô Valmi, com todo respeito, Valmi, ninguém é retrô, Valmi. Mas eu sou retrô, retrô é o meu amor. Deixa eu testar teu conhecimento sobre o retrô. Quantos anos tem o retrô? O retrô foi nascido em... Cantemos o hino do retrô. Retrô, começando agora, né, Tiago? Aí... Valmi, tu tem cara de tricolor. Ai, eu sou... Eu dei o Zulívio, que é isso, Tiago? Sou a Fênix. Valmi, eu já te vi no Arruda, Valmi. Então o que é que tu fazia antes do retrô surgir? Tu torcia pra quem? Cruzeiro. O teu retrô vai ser campeão? Eu já é campeão. Em cima do Nauta, o Nauta tá morto. Pede desculpa do nosso torcedor. O papai da cidade. Deu nos três e vai dar agora no Nauta de novo. Próximo adversário do retrô na Série D, quem é? Eita, eu não vi, eu não vi na... Valmi. Valmi, me ajude, Valmi. Retrô. Valmi, tu tem cara de tricolor. Dupla sertaneja com a gente, Vitor e Vinícius. Quem é Vitor ou quem é Vinícius? Eu sou Vinícius, ele é Vitor. Qual a avaliação que vocês fazem aí desse começo de Série B do esporte? Tá ruim não, né? Quatro pontos, duas rodadas. Tá bom, um empate fora, né? Vitória em casa. Agora tá na hora já de Dalposo pegar o bico já. Seria perfeito. Apesar de vocês se parecerem, se parece também na opinião? Minha opinião nesse caso, ela é contrária, Vitor e Vinícius. Eu não concordo não. Por mim, mantendo Dalposo, só o esporte contratou mal, né? A gente tava precisando de um ponta, não chegou ponta e aí tem que se virar com quem tem. É um dream team. Poderia pegar aqui pertinho, rapaz. Rafael Furtado do Santa, cara homem gol e encaixar no esporte. Sou obrigado aí, né? Vá no trabalho nos jogos do esporte, não, né? Já é a segunda vez que pega um búfalo não vá, rapaz. Na terceira ele pede música, Thiago. Alô, Escobar! Pode pedir música. Ó, e tá liberado então, pô. Tenho 41 anos, eu não me lembro de uma vez que o esporte tem a ganha do Criciúma lá. Foi há 84 anos. Mikael, Roberto Fernandes, o que é que você achou dessa contratação? Eu acho que é um cara que dá pra ele motivar, motivar os jogadores. E a mutarga, a Criciúma! E aí, tu acha que dá pra levantar essa tacinha ou bicampeonato que não vem, tem 20 anos? Esse bi vem, com certeza, é um lado que vai forte nos afetos. E na arena, portão aberto, o torcedor vai invadir. E o que é que ele tem que ajeitar pro restante da temporada, assim, no ato desse time do Náutico? Tudo. Eu acho que no decorrer do campeonato, o Náutico vai melhorar e com a fama desafiante, né? Com todo o respeito ao retro, mas, assim, chegou agora, né? Vai ter que esperar uns 10, 15 anos pra ser campeão. 4 pontos, começo de Série B. Tá ruim, não, né? Tá ótimo. O problema do esporte é o ataque. E só tem búfalo. Cadê, Rodrigão? Tá de pé, Desé? Sei não, boa pergunta. Cadê, Rodrigão? Sábado, tu pega Criciúma, fora de casa. Dá pra beliscar o quê lá? Sem condição nenhuma. Deixa o homem trabalhar. Ó, tá gravando isso aí? Ó, Thiago. Aí, ó. Vai no caldinho lá. Valeu, minhas joias, pela moral, ó. Acabou-se o caldo. Muito em breve a gente tá de volta às ruas, tá bom? E tu já vai mandando aqui no zap a sugestão da tua comunidade pra gente chegar por aí. Beleza? Simbora! E tu já vai mandando aqui no zap a sugestão da tua comunidade pra gente chegar por aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí